O rapaz, rapaga, hoje vai ser um pouco diferente, tá, você não vai ver minha cara linda Porque eu fiz um vídeo, né, com a webcam, tá, mas a senhora, minha mãe, fez o favor de estragar, né Porque ela veio e começou a conversar comigo como se fosse a coisa mais normal do mundo Falar com uma pessoa enquanto ela gravou um vídeo e no fim desenrolou uma treta Eu tive que editar o vídeo, um vídeo que eu levo 20 minutos pra sumir pro YouTube E agora, tipo, eu tenho que editar ele, levo umas 2 horas pra renderizar no meu PC Só pra você ver que eu não estou mentindo Olha o dito cujo aqui Eu tô editando ele, já aproveitei pra fazer alguns cortes, né E faz 1 hora e 40 minutos que eu estou renderizando, tá, com 25 minutos pra acabar Eu tô muito feliz com isso, tá, agora é 1 hora da manhã, amanhã eu tenho licitação pesada Mas tudo bem, tamo aqui graças a nossa querida mamãe, né Depois o nego não sabe porque tem filho que mata a mãe por aí, né Enfim É isso aí Tenso, cara Pelo amor de Deus Olha, passou dos 30 anos, vaza de casa, véi Na boa, passou dos 20, vaza de casa, cara Pelo amor de Deus, pai e mãe é uma desgraça Mas enfim, vamos lá Nano, né Paridade Só pra constar, tá Eu tinha feito vídeo sobre Bitcoin, Ripple e Ethereum, tá Mas aí no caso, como esse vídeo tá renderizando e vai demorar pra caramba pra subir Eu decidi fazer esse daqui pra subir mais rápido E aí eu desligo, vou dormir amanhã, eu upo o vídeo e vai upar com atraso Mais paciência, né Esse daqui é pra, se der tudo certo, se minha mãe não vier me atrapalhar de novo É pra eu conseguir upar ele, belezeira, ainda hoje, né Mas vamos lá, vamos que vamos É, aqui na Nano, par com Bitcoin É, eu poderia trazer essa LTB, não vou porque ela tá muito longe E a Nano tá complicada, cara, porque ela perdeu uma LTA que ela vinha respeitando Respeitando piamente, diga-se Desde o dia 12 de setembro, tá Infelizmente ela perdeu essa LTA Acabou de perder aqui Ela tinha entrado numa espécie de retângulo Que ela tá perdendo também esse retângulo Na minha opinião, vai conseguir se manter muito tempo dentro daqui Muito menos voltar pra cima dessa LTA Então eu sinto muito em dizer os entusiastas da Nano, sendo eu um deles A maior parte do meu capital tá em Nano, eu sempre digo isso Mas a tendência pra Nano é realmente uma queda nada interessante, tá Espero que ela reverta isso, mas eu acredito que não A tendência é claramente de queda Não só no par com o Bitcoin, mas também no par com o dólar Mesmo esquema aqui, ó E aqui, cara, é um agravante até maior Porque ela tá fazendo uma pá De ventilador de baixa Apesar que não, né Nesse caso não Seria uma pá de ventilador de baixa se ela tivesse rompido o primeiro Se ela tivesse ficado Abaixo Primeiro desta linha aqui Enfim, é outro esquema Mas a verdade é a seguinte Olha só o que ela fez aqui Ela rompeu essa LTB Ficou abaixo dela Voltou a romper Rompeu outra LTB aqui que ela formou Voltou a cair E tava testando essa outra LTB Que seria super importante que ela rompesse Pra supostamente vir romper essa resistência Que ela tem aqui nos 2 dólares e 71 centavos Pra depois a gente até operar em long Como eu disse Ela poderia tranquilamente entrar em long E vir buscar um lucro Suposto de 28% Aproximadamente 28, 29% E você botar isso no bolso Só que ela não teve força pra romper essa resistência E caiu Deu uma encaixotada aqui E acabou de perder Na verdade no dia 30 de setembro Ela perdeu Essa LTA Confirmou Realmente um pivô de baixa Aqui No dia 1º de agosto Perdão, 1º de outubro E tá caindo Tá desabando E a tendência é que ela perca aqui Esse caixote E vá buscar Este fundo aqui Quem quiser operar shortado Então Só esperar confirmar Esse rompimento Entra na bichinha aqui Entra em short E vai pegar 18% de lucro Apostando na queda da nano Não sei se tem alguma exchange Que Você pode operar Nano em short O stop é longo mesmo Eu até deixaria o stop acima do caixote Tá Bom, mas tá apostando 24% Esse stop é muito longo Pois é Por aí se vê que é um trade Extremamente arriscado E Deu certo Uma operação A maioria das operações Que eu tô recomendando Assim que muita gente Acha que é loucura Bizarrice Tão dando certo Tá Então Pensa bem antes de me questionar Também pensa bem antes de entrar Porque você pode sim perder 25% do capital investido Faz parte do negócio Paciência Nada de ficar nervosinho Caso dê errado Tá Faz parte do jogo É Monero dólar Monero mesmo Tinha dando uma encomendação Dessas Um trade bem bizarro Um stop bizarríssimo E deu certo A pessoa teve lucro Só que eu não lembro Onde exatamente estava Porque não salvou nada Aqui Tá Mas vamos lá A Monero Ela tá Respeitando Essa LTA Ela fez um falso Um rompimento Aqui Possivelmente Uma bird trap Pra pegar o stop Da galera Em especial Pra galera Espertona Que quis entrar Aqui Já botou o stop Aqui nessa resistência Na verdade Nessa ferramenta Que eu quero Pera aí Deixa eu pegar Outra aqui Olha só A galera A galera mais espertona Botou aqui O stop Bem nessa Nesse suporte Tá Bem nesse suporte Que pega aqui E pega aqui A galera colocou Stop bem aqui Às vezes E ó Fez essa bird trap Pra pegar o stop Da galera E voltar a subir Cara Então você vê Como tem muita sacanagem No mercado Você tem que estar Esperto pra isso Daí brother Tem que estar Esperto pra isso Daí Tá Então olha só Voltou a subir Beleza Não apenas Voltou a subir Fez uma LTB Aqui que conseguiu Romper E rompeu com glória Rompeu com força Só que essa outra LTB Ela tá com um pouco De dificuldade Pra romper Ela tá num claro Canal de alta Aqui agora Isso é um canal de alta E você também Pode encarar isso Como sendo um Triângulo Você vê que é um triângulo Porque temos Topos cada vez Ascendentes Temos topos ascendentes E também Perdão Fundos ascendentes E topos ascendentes Isso daí É uma característica De um canal de alta Porém Ele cruza Com SLTB Ele afunila aqui Tá Então por mais que eu ache Que o canal de alta Aqui seja Mais fácil De você considerar Justamente por conta disso Por conta dos Fundos e topos Ascendentes Tá Ou seja Os fundos anteriores São menores Que os fundos Posteriores Tá Tal como os topos Anteriores Acabam sendo Nesse caso aqui não Nesse caso aqui não deu certo Mas aqui deu Né E os topos Posteriores Desculpa Estão acima dos Topos anteriores Tá Então olha só isso aqui Ele tá fazendo essa Movimentação aqui Em onda Tá Muito provavelmente Vai romper SLTB Tá com certa dificuldade Mas eu acredito Que vai conseguir romper E vai seguir aqui no fundo Até vir testar Esta resistência Aqui na corda E pode cair Depois disso Tá Então não sei Se você quiser Entrar em trade Numa dessa Você espera ele romper Aqui SLTB Rompendo Confirmando o rompimento Aposta aqui Tá Como se ele fosse Pegar aqui em cima Tá Você vê que ele vai Se ele for seguir Esse canal de alta Ele necessariamente Vai ter que Respeitar Essa Essa linha aqui Do canal Nesse topo do canal E boa Tá 15% de lucro No bolso Lembrando Tem que necessariamente Sim Romper aqui Tá Confirmar Pivô de alta Acima Desta LTB No gráfico No gráfico De 4 horas Que é o gráfico Que eu estou usando Agora Tá bom demais Para confirmar Isso aí Tá Aí você pode Pegar o lucro Tá Caso ele Cai aqui Para baixo Opa Pera aí Caso Ele Cai Vai aqui Aqui para baixo E confirma O pivô de baixa Você pode Entra em long Imaginando Que ele vai Vir Buscar aqui Esta Linha De De suporte Tá Mais uma vez Venha buscar Linha de suporte Tá Existe Essa possibilidade Tá certo Aí você pode Pegar uns 9% De lucro 9% 10% Depende Da entrada Que você Fizer Aqui Tá Seguindo Então Monero Bitcoin Basicamente A mesma Coisa Tá Só que Aqui Na monera O Bitcoin Ele já Rompeu O SLTA Para baixo Tá No entanto Está querendo Voltar Acima Tá E a questão É a seguinte É esperar Ele romper O SLTB Romper O SLTB E confirmar O pivô De alta Tá Diferente Do que aconteceu Aqui Aqui ele rompeu É De certa forma Isso daqui É um pivô De alta Por mais que seja Apesar que Esse pivô Aqui Foi um Kendall Martelo Né Então Um Kendall Martelo Invertido Diga-se Um Kendall Martelo Invertido O que seria Isso Eu vou Ver se Consigo Desenhar Tem aqui Assim Faz um Picolézinho Aqui Para baixo Tá Como se Fosse Um Martelo Invertido No qual O cabo Fica Para cima E Esqueci Como é Que chama A cabeça Do martelo Fica Para baixo O Martelo Convencional Que indica A reversão De tendência Para alta Seria Esse Daqui O Martelo Invertido Seria Esse Daqui Tá Ele É Meio Que Um Kendall Martelo Eu sei Que está Ocupando Metade Do Corpo Inteiro Aqui Mas Enfim É Um Martelo É Como se Fosse Um Martelo Invertido A tendência É que Ele Realmente Caia Então Isso Daqui Cuidado Isso Daqui Não É Um Pivô De Alta Não Tá Não É Pelo Simples Fato Que Ele Vermelho Não É Porque Realmente Formou Um Martelo Então O que Você Vai Fazer Você Vai Esperar Eu Tô Falando Baixo Porque Uma Hora Da Manhã Já Viu Enfim LTB Ele Vem Romper Aqui Ela Se Conseguir Romper LTB Aqui Formou Um Pivô Aqui De De Alta Você Pode Entrar Tá Esperando Que Ele Venha Buscar Eu Duro Que Ele Não Vai Muito Longe Não Né Cara Ele Vira Buscar Aqui Mais Ou Menos Né Ah Tá Bom Dá Para Fazer Um Lucrinho Já É Dá Para Tirar Se 5% Né Aí Você Vê Se Vale A Pena Esse Risco Ou Não Tá Mas Dá Para Você Tirar 5% Aí É Onde Tá Aqui Cara Uma Entrada Que Eu Dei Que Eu Sugeri Acho Que Eu Tinha 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 Dado Outra Sugestão Cara Que Não Tá Nesse Gráfico Aqui Deixa Eu Ver Cadê Cara Enfim Chaqueto Né Ou Foi Na IOS Acho Que Foi Na IOS Tá Então Vamos Para IOS Agora Tá Aqui Ó Essa É É A Nova Tá Essa Sugestão Que Eu Tô Dando Tá Não Tinha Dado Antes A Sugestão Aqui ó Aqui Já Pegou Lucro Mas Vão Aqui Na IOS Dólar Tá IOS Dólar Seguinte Vé Canalzinho De alta Também Maroto Legalzinho Tá Ela Tá Vindo De encontro Para romper Essa LTB Aqui Que ela Tá Tentando Romper Cara Desde Primeiro De setembro Já Tem um Mês Que ela Tá Tentando Romper Vão Ver Se Ela Vai Romper Agora Ou Não Tá Só Lembrando Vamos ver Se aqui Cabe Uma Elliot 0 1 2 3 É Nesse caso Ficaria Para baixo 4 Não caberia Elliot E 5 Aqui No caso Só Confirmar Aqui Não Cabe Sim Cara Se você Se considerar Essa sombra Considerar Sombra Melhoramente Especulativa Cabe Elliot Aqui Dentro Então Fica Até Mais Fácil Para A gente Pensar Aqui Porque Ela Está Em A B E C Pode ser Que venha Um pouco Mais Para Baixo Para Depois Voltar Tentar Pegar Essa LTB De novo E tentar Romper Ela Para Cima Rompendo Essa LTB Confirmando Pivô De alta Você Vai Fazer Esse Trade Aqui E Vai Sair Nessa Faixa De existência Que coincide Com esse Topo Aqui Você Pode Conseguir 12% De lucro Numa Brincadeira Dessa Mas Vai Levar Um Tempo Para Chegar Para Lá Para Conseguir Romper Tá Então Por Isso Que Eu Não Defini Direito Stop Tá Um Para Um Aqui A Risco E Compensa Tá Porque Não Tem Como Definir Do Stop Tá Vamos Então Na E os Bitcoin Olha Só Que Legal Aqui Eu Tinha Aconselhado Você Entrar No Caso De Rompimento Para Cima Ele Rompeu Para Cima Tá E Se Você Entrou Aqui Você Já Pegou Seu Lucro E Boa Cara Você Passou Longe Do Stop Você Tá Vendo Por Que É Interessante Jogar Stop Lá Embaixo Porque Olha Só Se Você Entra Aqui No Rompimento Tá Vamos Supor Que Você Entra Muito Aqui Em Cima Por Exemplo Rompeu Para Cima Não Deu Nem Tempo De Você Pegar Tá Apesar Que É Claro Que Você Deixou Uma Ordem De Start Nesse Caso Aqui Tá Bem Aqui Nos 83.695 Satoshis Tá Você Deixou Aqui Ele Conseguiu Pegar Essa Ordem De Start Tá Pegou Aqui Tá Certo Ele Alavancou 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 Tá Se Você Conseguiu Sair Aqui A Tempo Beleza Tá Porque Foi Uma Operação Muito Rápida Você Fez 4.69% De Lucro Em Questão Aí De Isso Daqui É Um Scalp Nem É Um Day Trade Nem Chega A Ser Um Day Trade Nesse Caso De 13 De Setembro Agora Vamos Porque Você Não Conseguiu Vender A Tempo Tá Você Teve Que Sair Não Se O que Enquanto Você Voltou Ele Estava Aqui Embaixo De Novo Cara Se Você Tivesse Jogado Se Stop Aqui Que É O Que Muita Gente Faria Você Já Teria Perdido Isso Daqui Cara Já Teria Perdido Isso Daqui Ó Tá Vendo Pra Bater Aqui No 2 Pra 1 Deixar Se Stop Aqui Ó Já Era Brother Você Teria Perdido Tá Deixar Se Stop Abaixo Aqui Do Da Formação Dessa Desse Suposto Mastro Né Isso Daqui Parece Muito Com Mastro De Bandeira Alta Né Você Vê Que Até Fez Isso Daqui Ó Eu Acho Que Até Devo Ter Comentado Alguma Coisa No Dia Parece Muito Com Mastro De Bandeira De Alta Isso Daqui E De Fato Depois Isso Deu Deu Um Certo Pump Né Deu Um Certo Pump Depois Isso Mas Olha Só Se Você Tivesse Entrado Aqui Por Exemplo Imaginando Que Seria Uma Bandeira De Alta Você Já Teria Tomado Stop Se Você Perder Grana Numa Brincadeira Dessa Fica Esperto Tá É Isso Que Eu Falo Deixo Stop Lá Embaixo Espera Ele Subindo E Vai Subindo Stop Junto Tá Se Você Não Quer Assumir O Risco Desse Não Assuma Então Ou Pega Compra Não Bota Stop Se Dane Cara Porque Tipo Quem Não Bota Stop Em Trade Tá Fazendo Maluquice Pode Tomar Um Prejuízo Pode Perder 100% Ao invés De Perder 20% Ao invés De Perder 15% Ao invés De 30% Mas Enfim Vai De Cada Um Tá Eu Gosto De Stops Longos Por Causa Disso Tá Eu Imagino Que A Chance De Alta Tá Quando Eu Coloco Stop Em 20% Tá Eu Tô Imaginando Que A Chance De Atingir O Target É Gigantesca Por Isso Eu Estou Riscando Stop Alto Pra Caramba Stop Bem Alto Porque Eu Sei Que A Chance De Pegar Target É Gigantesca Cada Um Opera Da Forma Que Achar Melhor Se Você Não Acha Conciliável Isso Bota Stops Menores Segue Aí O Que A Maioria Da Galera Segue Isso Aqui Risco Compensa 2 E Sempre Stop Você Deixa No Último Fundo Da Entrada No Último Fundo Antes Da Entrada Que Nem Entrada É Aqui Beleza Último Fundo Seria Aqui Ou De Repente Aqui Você Poderia Até Iscar Um Pouquinho Mais E Deixar Aqui Só Que Olha Só Que Belezinha Isso Da Aqui Tá Vendo Ele Veio Pegar Aqui Embaixo Então Você Perdeu Tá É O Risco Que Você Assume Enfim Olha Só Isso Aqui Pode Ser Que Ele Venha Fazer Isso Aqui Tá Romp Rompendo Isso Daqui Confirmou Candle De Alta Entra Na Bagáça Bom Vamos Arriscar Até Sombra Aqui Tenta Pegar 3.28% Pô Mas 3.28% É Pouco Cara Você Vai Ter Isso De Lucro Tá Na Poupança Numa Poupança Da Vida Primeiro Que Você Não Vai Entrar Aqui Tá Isso Daqui Com Certeza Se Formar Um Pivô Vai Formar Mais Ou Menos Aqui Então Você Pode Entrar Um Pouco Aqui Que Vai Daí Os 3.6% Poxa Ainda Assim É Muito Pouco Cara Velho Na Moral Cara Isso Daqui É O Que Você Rende Em Um Ano Numa Poupança Tá Aqui Você Enderia Em Questão De Horas Tá Mas Também Você Pode Perder Claro Quanto Maior Risco Quanto Maior Recompensa Maior Risco Com Certeza Tá Quanto Maior Recompensa Maior Risco Isso Você Tem Que Ter Em Mente Tá Pelo Amor De Deus E Por Fim Não Tem Por Fim É Isso Mesmo Tá Por Esse Vídeo É Isso Vamos Ver Se Eu Termino De Subir Esse Outro Aqui Hoje Se Não Deve Amanhã Cedo Mesmo Paciência Falou Fui Tchau Adiós